Gente, vamos chamar aqui o Bispo Alves da Igreja Mundial Avivada Que tá aí nos visitando, trazendo aqui também, chega aqui Bispo Trazendo o cantor, o cantora, também o Joel Silva, bom dia Bom dia, a paz, tudo bem com o senhor? Já tinha visto ali, já chegando por ali, né? É isso aí, nós estamos aqui mais uma vez, neste programa abençoado Você tem abrido espaço, né? Eu quero falar novamente do Joel Silva, né? Ele está aqui com o CD quentinho, está até pegando fogo, tá? De bênçãos aqui E lembrando também que dia 25 de setembro vai ser o lançamento dele em Giparaná Aonde vamos fazer um evento grande, né? Comemorando aí praticamente os três anos da Igreja Mundial Avivada aqui em Giparaná E também o lançamento desse CD, aonde tem mensagens lindas, né? Mensagens que podem edificar a casa, a família, né? E eu recomendo, né? E o Joel, como sempre, né? Lançando aí algo pra abençoar as pessoas Você sabia que o Joel tem cantado aí e tem pessoa sendo curada na hora que tá cantando nas igrejas aí? Que benção, né? Eu creio nisso Ele tá com carreira internacional também, tá? Ah, é? Olha, brinca com ele, né? Pergunta pra ele, qual é o país que ele já tem passado aí, tá? Brinca, brinca com o Joel E aí tá aqui, ó Esse CD, né? Sabor de Vitória Sabor de Vitória Vai ser uma vitória na sua vida, você que adquire ele E ele vai estar cantando na sua igreja, lembrando, né? Mais uma vez Ele vai estar no evento lá, né? E vai ser um evento exclusivo para o lançamento do CD dele E dia 25 de setembro, lembrando, vai ser um evento grande de Paraná Onde vai ser o lançamento E você vai poder adquirir esse CD, né? Para edificar a sua casa em nome de Jesus, né? Amém, amém Chama o Joel aqui pra... Vamos chamar ele pra cantar um hino abençoado Bispo, antes de mais nada, fala aqui pro nosso telespectador Qual é o endereço da sua igreja? Olha, nós estamos... Hoje é quarta-feira, eu vou estar na rua T23 do bairro JK Sete e meia da noite Lembrando-nos que aqui em Gipaná tem duas igrejas No bairro JK Na rua T23 do bairro JK E também tem no cafezinho, na rua Tarawaká, com a T16 As duas igrejas estão prontas para receber você Que está precisando, né? Está precisando de um milagre Precisa de uma restauração, de uma edificação Só pra você ter uma ideia Essa semana passada Encontrei uma família que uma senhora estava com câncer Terminal Praticamente em cima de uma cama com muita febre E Deus me usou e eu orei nela Foi instantaneamente os caroços que estavam por dentro Já estavam todos estourados Sumiu e restaurou Fizeram todos os exames Está perfeito E vai estar no site Eu creio que a partir desse final do mês Vai estar no site www.igrejamundialavivada.com Vai poder ver mais esse milagre lá Em nome de Jesus Eu creio, eu creio Que Deus é o Deus do impossível Não é assim? Está certo Então vamos chamar aqui o cantor Joel Silva Para cantar um hino aqui abençoado com a gente Joel, bom dia Paz do Senhor Bom dia Paz do Senhor É um prazer Pois é Então está um cantor internacional aí Tem viajado para os vários cantos É um prazer estar aqui no seu programa novamente A gente até demoramos voltar Porque estava fora de Rondônia É verdade Graças a Deus por isso Que bom, né? Porque através de tantas pessoas aqui em Jiparaná Que passou a nos conhecer através dos programas Através do Bispo tocando as nossas canções na rádio Que bom Foi isso que nos tirou de Rondônia E nos colocou para outros estados E também para outros países A gente já tem feito Peru Argentina Esse ano já fui em Portugal já Duas vezes E estou descendo agora Viajando amanhã Para fazer o Acre, Roraima e Peru Olha que legal Que Deus possa te abençoar, tá? Então vamos fazer o seguinte Para o nosso telespectador O pessoal que está nos assistindo nesse momento Para você que está precisando aí de algo de Deus Aproveite e se concentre aqui Que Deus pode te abençoar Qual o hino que você vai cantar? Eu quero dizer para você que Apesar de Não sei hoje como está a sua vida Não importa Mas é hora De você cantar Cantar Vitória Nós gravamos essa canção Canta Vitória Passamos por muita dificuldade Mas hoje eu canto essa canção Com alegria no coração E te aconselho Não fique parado Deus tem uma benção para você Amém Vão lá Música Música Não fique aí para Música 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 Na beira do caminho Música Nem tudo está perdido Música Você não está sozinho Música Levanta a cabeça Levanta a cabeça Seu socorro vem do céu Música Música Deus te toma pela mão Vai curar seu coração O Senhor é Deus fiel Música Música Quando Deus está na frente Vai abrindo porta Acalma a tempestade E os vendavalos Abre o mar vermelho Em terra seca Seu povo atravessa Seu povo atravessa Em clima de paz Viu cair ao seu lado Dez mil Sua direita Mas a sua vida Ninguém vai tocar Se Deus está na frente Vai cuidando de tudo E a vitória Você vai ganhar Canta 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 Vitória Canta Com fé Em nome de Jesus De Nazaré Canta 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 Vitória Canta Canta Com fé Em nome de Jesus De Nazaré Não importa O que você esteja passando Ou o que você já passou O dia de ontem Já passou A Bíblia diz que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Ela vem pelo amanhã Eu quero abençoar a sua vida Através dessa canção Porque a sua vitória Está chegando Receba a sua vitória O momento é agora Sua bênção Já chegou Eu determino a vitória Em nome do Senhor A graça é garantida Para aqueles que têm fé Quem de Deus Jamais Dovidas Vai curar Suas feridas Poderoso Ele é Quando Deus Está na frente Vai abrindo Porta Acalma a tempestade E os vendavais Abre o mar vermelho Em terra seca Seu povo Seu povo atravessa Em clima de paz E o cai ao seu lado Dez mil Sua direita Mas a sua vida Ninguém vai tocar Se Deus está na frente Vai cuidando de tudo E a vitória Você vai ganhar Canta 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 Vitória Canta Canta Com fé Em nome de Jesus De Nazaré Pra você Receba Receba a vitória Em nome do Senhor Amém, né? Que lindo hino, hein? Abençoado, né? Quem compôs ele? Foi você? Foi Vanderli Macedo O menino de Curitiba Compôs pra gente essa canção E abençoou o nosso trabalho Essa canção Amém E antes da gente lançar O bispo já está tocando ela O pessoal está ouvindo bastante Aí no rádio E Deus tem feito coisas tremendas Através dessa canção Amém Importante isso E que Deus possa te abençoar Daqui a pouquinho Você canta outro hino com a gente E é importante O pessoal que está em casa Deve se perguntar Nossa, mas é um programa policial É um programa que passa de tudo Cantor gospel Mas a intenção O programa chama Na mira da cidade Os acontecimentos da cidade O que está em foco no momento Seja em matéria policial Seja ali Uma ajuda Que a comunidade precisa Seja pra pregar A palavra do Senhor Nós estamos abertos Aqui pra isso Ok? Isso é importante Que Deus possa abençoar A vida de cada um A vida de cada um A vida de cada um A vida de cada um